Entre soluços e prantos Abraço com força o amigo violão Só ele conhece o grande segredo Que há tempos sufoco no meu coração Vejo com saudades ilusões perdidas Que os anos levaram para muito além No videotape que gira na mente Revivo a imagem de um certo alguém Esse alguém a quem me refiro Foi a derradeira inspiração Acarici seu rosto pela última vez E chegou ao fim toda a minha ilusão Na alma sentiu o amargor da derrota No último beijo ela percebeu Era o beijo amargo da despedida E assim foi nosso triste adeus Ainda me resta um consolo na vida É o privilégio em ser um cantor Quando eu morrer ficarão meus versos Pois a morte não sinto temor É o privilégio em ser um cantor É o privilégio em ser um cantor Ainda me resta um saco de sangue